Voltando aqui para o cenário local e que também se contextualiza com o cenário nacional, o setor que mais emprega na nossa cidade vem apresentando números ruins no começo desse ano de 2023. O Salso Kinder tem as informações com relação à queda na geração de empregos da indústria calçadista. O que está acontecendo, Kinder? É isso mesmo, Samuel Centro. A geração de empregos em Franca na indústria cai 78% e o setor de prestação de serviços cresce. Franca gerou 1.004 empregos formais no setor industrial em 2022. Essa queda é essa, de 78% na comparação com o do ano de 2021, quando a geração ficou em 4.716 postos de trabalho. Por outro lado, a cidade presenciou outra categoria a ganhar destaque no ano passado, o da prestação de serviço. Na ocasião, foram 3.269 mil vagas de emprego geradas, contra 1.008 no ano anterior, alta de 244%. Os números em balanço foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência. Para abicalçados, a invasão de calçados asiáticos, especialmente dos provenientes da China, já estão surtindo efeitos indesejáveis no nível de emprego da indústria calçadista. Conforme dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, abicalçados, em janeiro, o setor criou apenas 1.300 postos em todo o Brasil. O pior saldo em 14 anos, Samuel. Conforme a entidade, o saldo médio nos últimos dois anos, para janeiro, foi de 8 mil vagas criadas. Com o dado, a indústria calçadista encerrou o primeiro mês de 2023 com 297.700 pessoas empregadas na atividade. O presidente executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, alerta que as importações chinesas têm provocado uma concorrência desleal no varejo brasileiro, pois chegam com preços muito abaixo dos praticados no mercado. Dados mais recentes, elaborados pela Abicalçados, informam que, em fevereiro, as importações totais somaram 4.370.000 pares e 37.720.000 dólares arrecadados, altas de 73% em volume e de 32,8% em receita, na relação com o mês correspondente de 2022. No bimestre, as importações totais acumularam 7.600.000 pares e um acumulado de 86.800.000 dólares, altas de 49% e 65,5% respectivamente, ante o mesmo período do ano passado. Samuel Sintra. Pois é, a gente lamenta e aguarda que tenha uma reação e mais investimentos nesse segmento, que gera muitos empregos, em especial aqui para a nossa cidade, que depende muito do setor calçadista. Vamos continuar acompanhando também esses números.